Senhor Presidente, quem disse, aliás está escrito no preâmbulo da proposta de lei que a Troika pretendia que o Governo reduzisse o valor da imunização a atribuir ao trabalhador em caso de despedimento ilícito, ou seja, no caso de um despedimento ilegal, está escrito no preâmbulo da proposta de lei e foi o Senhor Primeiro-Ministro que veio aqui ao Parlamento dizer que defendia precisamente a redução do montante no caso de despedimentos ilegais. Foi o Senhor Primeiro-Ministro que disse aqui, Senhor Ministro, precisamente na cadeira onde está sentado hoje, dizendo e defendendo que depois de se ter reduzido o montante das imunizações por despedimentos lícitos, também seria desejável reduzir os montantes a atribuir aos trabalhadores no caso de despedimentos ilegais. E, portanto, não só esta proposta de lei é uma contrapartida por aquilo que quiseram inscrever na 11ª avaliação com a Troika, como esta proposta de lei resulta de uma convicção profunda do Senhor Primeiro-Ministro, tanto é profunda que foi dita aqui no plenário da Assembleia da República e está registada na iata das reuniões do Parlamento. E, portanto, nós não acreditamos nas boas intenções do Governo porque o Governo desde logo começa mal, começa apresentando esta proposta de lei como por troca de algo absolutamente inaceitável, que é reduzir os direitos dos trabalhadores em casos de despedimentos ilegais, mas também não acreditamos porque o Governo nada fez em matéria de compromissos na Consistência Social para promover o crescimento e o emprego. Não acreditamos... Vou terminar, Sr. Presidente. Não acreditamos que a contratação coletiva seja dinamizada precisamente em circunstâncias de crise, de dificuldade, de graves dificuldades na nossa economia, onde tudo o que o Governo tem feito é precisamente reduzir salários, reduzir os direitos dos trabalhadores e não apontando nenhum caminho de crescimento económico e do emprego. E, portanto, isto visa precisamente reduzir os direitos dos trabalhadores, reduzir a massa salarial dos trabalhadores, levando à tábua rasa de algo que é indispensável e fundamental no entender do Partido Socialista para a defesa dos direitos dos trabalhadores, que é a contratação coletiva. Será o estilhaçar da contratação coletiva em Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância. Muito obrigado.